É o Gleice Pilela Gleice, repórter do Jornal de Olho no Social A senhora tá boa? Nós veio conhecer aqui a casa do seu Adelino A mulher do seu Adelino Avelino, né? Avelino Isso, isso Então vamos fazer o seguinte Como é que é? Dona Tereza? Dona Terezinha Dona Terezinha, entra aí pra nós A produção vai ver se tiver escura a imagem Ela põe mais clara Senta aqui pra nós, fazendo um favor Pode, entendei É coisa simples aqui Nós vamos sentar e só fazer umas perguntinhas pra senhora Pra ficar à vontade aí Dona Tereza, me fala um pouquinho da sua família Minha família é boa Todos são bons Todos são bons? São, pra mim são Hoje a senhora tem sete filhos, né? Tão sete filhos Sete filhos, né? Agora tem seis Teve onze, mas agora tem seis Morreu um, ficou seis É, ficou seis agora então Ficou Ah, certo O que é que só tem a falar do seu esposo? Muito bom Muito bom Agora, porque a senhora é doente daquelas ternas Fica assim na roça-terra, só se sentar Quantos anos a senhora tem? Então, 85 85 anos? 86 86 anos? 86 eu vou fazer E como é que faz pra adquirir uma saúde dessa? Ah, não sei Eu não tenho muita saúde assim Porque é da minha vista Mas isso só divulgo Mas, tô boa Tá boa Senhora, fuma? Não Bebe? Graças a Deus, não tô bem, não Então, deixa uma mensagem pra quem tá assistindo a senhora Naquele exato momento Uma mensagem de fé Daquelas pessoas que tá desistindo da vida É que eu posso sair na frente Tem muita fé em Deus Que Deus é que é nosso protetor E Ele faz tudo pra nós Nós merecemos Então, não tem Não remorece não Vamos lá na frente A senhora perdeu a visão do lado E agora tá enxergando um pouquinho do outro também Tem um pouquinho E qual que foi o problema da causa A causa da perda de visão? Ah, deu aquela doença De dar no povo agora O rei Deu o rei Nesta aqui eu perdido Pela duas vezes eu não se viu Aí começou uma mancha que me criou também E essa mancha Foi só escurecendo Tá escurecendo agora Agora tô vendo só o vulto Só o vulto Olha Aproveitando essa matéria Falando da vida deles Que é um exemplo pra sociedade Quem puder estiver nos assistindo aí Se tiver condições de Ajudar ela A voltar a enxergar Porque ela tá perdendo a visão Eu acho que tem Tem médico aí Que é especialista nessa área Quem quiser Pode entrar em contato com a nossa produção Pra poder ajudar ela A voltar a enxergar Antes que ela perca A visão do outro lado Qual que é o telefone pra contato? Tem Raimunda? Tem 3293 3293 1970 1970 Tem celular Raimunda? Tem Qual que é? 992 37 37 99 74 05 05 É isso aí E agora vamos falar com a Raimunda também Obrigada senhora Meu Deus Fica dentro de nós Raimunda Filha de Sou Avelino E Dona Tereza Me fala um pouco Dona Terezinha Me fala um pouquinho Breve Mamãe Papais Irmãos A minha mãe Sempre foi uma batalhadora Minha mãe É pessoa que é exemplar Meu pai também E meus irmãos também são muito ótimos Nós somos uma família unida Graças a Deus E você olhando hoje A sua mãe 85 anos Seu pai também Acho que está nessa idade Trabalhando até hoje 84 84 É um exemplo? Ah com certeza É um exemplo de fé De perseverança Ele não se entrega fácil As doenças As enfermidades Meu pai tem muita fé E nós chegando lá Ele estava lá capinando É com certeza Meu pai tem 30 anos Que mora aqui Ele é mais de 30 É Mais Muito mais Essas mangueiras Ele plantou Essa praça todinha Todinha Meu pai é um exemplo Ele falou que Quando ele veio pra cá A primeira pessoa Raimundo Bandeira Que ele teve Foi seu pai Só tinha ele mesmo E acho que mais Algumas pessoas Aqui mais pra baixo Na parte de baixo Do setor E só Poucas pessoas Qual mensagem Você deixaria Pra quem está Te assistindo Nesse exato momento Ah eu acho Que a pessoa Tem que ser Forte né Nunca desanimar Em nada Perseverante Que é uma das Coisas melhores Da vida E muita fé em Deus Amém Estou aqui agora Na casa Do seu avelino Vocês viram Na imagem aí Nós filmando Ele capinando A mandioca Ele estava ali Capinando Quando vê Ele percebeu Que a nossa equipe Estava filmando Deu uma olhadinha Parou Falei Que que esse povo Está me filmando aqui Aí depois nós chegamos Pra conversar com ele E ele vai falar um pouquinho Da história dele Bom dia Bom dia senhor Fala um pouquinho Da onde o senhor veio Eu vim do Piauí Piauí Oi O senhor lembra Quando o senhor veio Do Piauí pra cá Eu vim Eu vim Em 66 66 É 66 Certo E o nome do senhor Completo É a Avenida Pereira do Santos Lá do Piauí Para o setor Ponta Caiana O senhor veio Não O negócio Naquela hora Eu não confirmei direito Como é que foi Como é que foi Daquela Da saída Que eu saí Em 66 Eu fui Direto pro Mato Grosso Certo Lá onde estava Um cunhado meu Que sempre estava Escrevendo pra mim Mandando me chamar pra lá Que parece que ele estava Juntando dinheiro Com o Ciscador Certo Aí eu larguei tudo Lá Digo Não Eu tenho que ir lá Ver esse negócio Aí eu cheguei lá Tudo bem Que lá é um culturão Tudo muito boa Aí foi que A dona Terezinha Ficou lá Que é a minha mulher Aí depois É que Deu jeito dela É ir pra um taio Certo E aí De lá O senhor veio pra cá Foi Aí de lá Eu trabalhei lá na roça Muito tempo Como é que era a história lá A vida lá A vida lá Lá é uma cultura Muito boa Lá a gente Faz muita fartura Mas só que também Eu não Não dava pra ficar lá Porque é um frio danado Rapaz Todo ano É uma geada danada Não tem quem Aquilo não é lugar De nordestino morar Lugar de nordestino Morar assim Como eu vim do Piauí É daqui do Goiás Pra o estado da Bahia Piauí Porque não faz frio tanto Aqui em Goiás É um lugar temperado Agora que tá fazendo Um calor danado Né senhor E há quantos anos O senhor veio Pra Ponta Cayana já Já tem quantos anos É Eu vim Aqui pro Ponta Cayana Mesmo Eu vim em 85 Foi em 85 Certo E Que que o senhor fala Do Ponta Cayana Antes Como é que era antes O setor Ixi meu amigo O Ponta Cayana Aqui era Parece que era um tipo Assim fazenda Bom dia A senhora tá boa Fazenda Tô joia A senhora tá boa Tá boa Nós estamos falando Com sua esposa aqui Viu Tá bom Tá E como é que era É como eu tô te falando Parecia um Um sistema De uma fazenda Certo Porque como eu te falei Eu vim de lá Do Mato Grosso Pra cá Aí então Em 77 Que eu vim Do Piauí Pra cá Pra o Mato Grosso Foi em 66 E depois Depois Quando foi Em 77 Do Mato Grosso Eu vim pra cá Pra Goiânia Eu fiquei lá No Mato Grosso Uns 12 anos Certo Nós chegamos E o senhor tava fazendo Capinano O senhor que cuida É Eu tava capinando Eu tava capinando Se você chegar lá Eu tava capinando Aí né Certo Certo Aí lá o senhor planta Mandioca Milho Você fala aqui Isso Aqui Pois é Aqui eu planto Mandioca Eu planto Um pouquinho De milho E cuido Essas árvores Essas mangueiras Limãozeiro Cajueiro Eu cuido Agora que Ela tá muito ensarobada Porque Eu também choveu Foi agora Um dia deste E aí então O mato cresceu depressa Agora que eu tô começando A fazer a limpeza direto Quando o senhor Vai pra Ponta Caena Era cheio de mato Aí o senhor Essa casinha Que nós estamos aqui agora Como é que foi construída Isso aqui foi Foi construída Assim Que eu Parece que já te falei Que eu entrei Na Incolo Em 77 Quando eu vi Lá do Bato Grosso Eu entrei direto Na firma Aí trabalhei Três anos né Quando eu tava Com três anos Que tava na firma Aí veio O assunto De minhas feras E os dez terceiros Também já tava ali Também engatilado né Aí eu falei Pros patrão Eu quero que você Me dá as férias E o dez terceiro Tudo junto Eu quero comprar um lote né Aí como de fato Porque já Eu já Já tenho conversado Com o corretor Dali da savana Que tomava conta Disso aqui Que isso aqui Quando eu comprei Já era um setor Assim Que já tava O começo A savana Já tava vendendo lote Aqui né Aí então Tudo bem Que o patrão Me deu dez terceiros Feras tudo junto Aí eu botei Uma boladinha no bolso Ali mais de dez mil conto né Aí eu conversei com o corretor E o corretor Olha rapaz Eu tenho dois lotes pra vender Eu tenho um na saída Que vai para a Goiana E tem outro em Trindade Sim Mas eu tinha Ele falou Eu te aconselho Que compro de Trindade Porque o setor Ponta Caiana Que é onde eu tenho Um lote pra vender É um setor Que vai ser industrial Porque tem aquela avenida Que tem saída Pro mundo todo Aí eu digo Então vou ficar com o de Trindade né Aí eu vim Mas ele Paguei dez mil conto Disso aqui Na época dez mil conto Dez mil conto Quer dizer que Era cruzeiro naquela época Ponta Caiana então Na época era freio Não tinha asfalto Não tinha nada Nada Meu irmão não tinha nada Não tinha nada Aqui era só saroba Certo Só lembra Dos prefeitos que passaram Nessa época Que eu cheguei aqui Que ele estava tomando conta mesmo Parece que era o Divino Chave O Divino Chave Era o doutor Divino Chave Mudou muito Ponta Caiana No termo de estrutura Não O Divino Chave Antes e hoje O Divino Chave Ele deu Deu uma asfaltadinha ali Do seu Raimundo Ali para baixo De lá para cá Assim né Até saia ali Nessa avenida Que vem assim Da avenida Que é do ônibus né Naquele tempo Era tudo chão Os ônibus Corriam na estrada de chão Aí né Aí depois que O doutor O doutor O doutor O doutor O doutor Jorge O doutor Jorge Entrou Depois Foi O doutor Jorge Entrou Do Divino Chave Para o doutor Jorge O doutor Jorge Foi um Foi um prefeito Até muito bom assim Para cuidar do povo Sobre a saúde Que justamente era médico Mas ele também Ele não tem lembrança Que asfaltou nada não Porque se asfaltou Fala um pedacinho de asfalto Ali para o lado Do Porto de Saúde Certo Só Depois Ricardo Fortunato Depois entrou O Fortunato O Fortunato Aqui do Pontacaré Não fez nada Fez nada Fez não E agora entrou O Jandarro Agora entrou O Jandarro O Jandarro Esse Para mim Ele foi um dos melhores Certo Para mim Ele é um caboclo Vamos dizer assim Deias Fez muita coisa Fez Porque você vê que Ele asfaltou O Pontacarena Todo Eu nunca andei Para baixo Mas já soube Que ele asfaltou Tudo lá para baixo Eu fico só por aqui mesmo Não saio para canto nenhum Mas eu sei que Das notícias Que lá para baixo Do Pontacarena Ele asfaltou tudo Tem a Raimundinha Que é minha filha Que é agente de saúde Ela Asfaltou tudo Lá para baixo Onde pertence A casa dela Eu tenho o Pedro Que mora lá para baixo Asfaltou tudo Lá para baixo Asfaltou também Lá onde Tem uma chacra Assim para baixo Que hoje tem até Uns condomínios E nós chegamos lá Viu o senhor Capinano Com essa idade O senhor ainda tem Força para trabalhar Eu graças a Deus A força dos braços Eu tenho bastante Agora eu não estou Muito bom Porque eu Um tempo desse Eu levou um acidente De bicicleta Machuquei o joelho Então esse joelho Exame do coração Exame do coração Do pulmão Próstata Fígado Urina Fiz de tudo Tudo ok É Aí então ele pegou Cada coisa Era um papelinho Cada problema Era um papelinho Aí ele Pegou o primeiro Ótimo 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 Aí depois ele disse assim Ele levantou a cabeça E ficou de mim assim Mas é muito de admirar O homem da idade Que está você Com a saúde dessa E hoje né Muitas pessoas Às vezes Não trabalham Fala que não rumo a emprego Emprego tem né Ah emprego E olha Vou te falar Aqui em Goiânia Eu faço Eu faço Aquele estatuto Lá do Nordeste O cabra que fica Sem trabalhar aqui em Goiânia É porque ele não quer trabalhar Porque Quando não tem Não acha um serviço Não afirma Mas não falta Bico pra fazer Fica sem trabalhar Se quiser Tá Então o senhor Pra quem está assistindo O senhor Naquela rede Do Jornal de Olho Social Qual mensagem O senhor quer deixar A mensagem Que o senhor quiser deixar Pode ficar à vontade Mas como sim Uma mensagem De fé De amor Pra aquelas pessoas Que estão desistindo da vida Desistindo da vida É Pessoal às vezes Não Ah Tá com dificuldade Qual mensagem O senhor deixaria Do coração Pra essas pessoas Ah não Isso aí Eu não conheço Quase ninguém aqui No Ponta Caramba Acho que alguém Me conhece aqui Mas eu quase não conheço Ninguém Porque eu não ando Pra canto nenhum Eu fico só envolvido Por aqui Com essa rocinha E fico por aí Mas todo mundo Todo mundo me conhece Porque me veio trabalhando aqui Todo mundo me conhece Mas eu vou falar uma coisa Que esse negócio Sobre Você falou Sobre A mensagem Sobre Que Deus abençoa Cada um É Sobre a vida Da pessoa Pois é A única coisa Que eu posso falar Mesmo é isso Que a pessoa Se está afastada Do caminho Que é o senhor Jesus Cristo Pode se chegar Ao invés do princípio Do mundo Deus cuidando Mas a vida eterna Ela estava escondida Pra lá pro céu Com o pai celestial Que era o senhor Jesus Cristo É isso que eu sempre Tenho falado Muitas pessoas Que se no velho testamento Tivesse tudo bem Sobre a respeito Da salvação De nossa alma Não precisava Deus ter enviado Seu filho ao mundo Não é mesmo Pra todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Amém Não é mesmo Amém É isso aí produção Entrevistamos agora Sou Avelino Não é isso Ele falou um pouquinho Da história dele A família abençoada Por Deus Vocês que estão Nos assistindo Nesse exato momento Curte Compartilhe E deixe seus comentários Leia Ouça E assista De olho no social A notícia Em primeiro lugar